Agora é uma placa que eu acho um custo-benefício bastante interessante, foi uma placa que eu comprei, tá? Essa placa aqui eu paguei R$ 1.009,00, enviou bem rápido, é uma placa que tem uma construção até interessante, aqui mostra na foto que não tem backplate, e tem três entradas aí pra você colocar monitores, coisas do tipo, né? No caso é o DVI, HDMI e um DisplayPort, tá? Por R$ 1.000,00, é uma placa bastante interessante, que é a 2060 Super, já tem 8GB, né? Tecnologia DDR6, e é sim uma placa aí que vale bastante a pena, eu tô pegando uma placa dessa pra trocar na RX 580, que é uma placa que eu tenho, me atende bem em jogos, né? Mas a nova placa aí que eu devo trazer pro canal, fazer vários jogos aí, já veio direto pra cá, já passou pro Critiba, sem imposto, graças a Deus, não fui tarifado dessa vez, já basta a taxa aqui, que me deixaram aí da RX 580, então dessa vez eu não devo pagar nenhuma tarifa na RTX 2060 Super, beleza? Assim que chegar eu faço o unboxing dessa placa e os testes, tá? Vou deixar o link aí caso você se interesse nessa placa aí, beleza? Perfeito, né? Deixa o likezinho e siga a gente nas redes sociais.